Cursar um bacharelado interdisciplinar possibilita uma formação multi, inter e transdisciplinar anterior a uma formação profissionalizante específica. Permite que o estudante conheça a universidade por dentro para depois optar por seu percurso profissional. E, além do mais, possibilita que, depois do bacharelado interdisciplinar, com o diploma, concorra a cargos no campo profissional que solicitam apenas uma formação universitária geral. E, além disso, possibilita que a pessoa que conclui o BI vá diretamente, em seguida, para uma pós-graduação. Inclusive, muitas pessoas que já têm uma profissão, já têm uma formação profissional, têm procurado o BI como uma forma de aperfeiçoamento, exatamente por esse atrativo, por essa formação multi, inter e transdisciplinar.